Com o Paeiros da Segurança Pública, boa tarde ao Mendonça, dia 8 de junho. É com muita satisfação que nós estamos vendo as entidades de classe da Polícia Civil se reunindo no dia 14 para dar início às ações estratégicas visando a recomposição das perdas, o pagamento das férias-prêmios e a análise da PEC da reforma administrativa. Nós apenas sugerimos que as entidades da Polícia Civil convidem as entidades também da Polícia Militar, da Polícia Penal, dos agentes socioeducativos e também os deputados federais e estaduais para fazermos a recomposição do bloco monolítico da Segurança Pública. E nós, do Movimento Independente, estamos nos colocando à disposição também, se convidados formos a estar umbreando com quem quer que seja, em busca da reposição salarial. Essa luta é da classe, essa luta compensa nós estarmos todos unidos, que nós estaremos mais fortes, em prol de um objetivo, que é a recomposição das perdas, não é isso? Quando a causa é nobre, nós podemos nos unir sim. Se tivermos divergência no passado, temos que ter capacidade para superá-la. O Movimento dos Operadores da Segurança Pública parabeniza as entidades de classe da Polícia Civil e se coloca à disposição para ombrear forças em prol da reposição salarial. Muito obrigado a todos.